Estando como ela e pensando em ti, ti, ti E todos que loucos somos nós dois Estando como outro e nos amando E todos que loucos somos nós dois Estando como outro e nos amando Minha gente, eu tô até fofa, viu? Eita! Tá arrasando! Olha na sombrigueira! Vamos embora! Até a Paulinha vai também agora